Vamos para o meu seminário também, já vou chamá-lo de CETA Seminário de Evangelismo e Teologia Aplicada Acho que vai ser assim, CETA Os irmãos nos ajudaram Há muito tempo nós estamos pensando nisso, mas o meu seminário é menor Digo, não é tão assim intensivo E já tenho contato inclusive com um judeu americano Que morou em Jerusalém, pastoreou a igreja em Jerusalém E quer trabalhar conosco E eu estou orando a Deus para que Ele venha e nós possamos formar o nosso seminário extensivo Os irmãos orem por nós para que possamos assim realizar Bem, vamos a palavra do Senhor nesta manhã Eu sei que os irmãos estão aqui nesta manhã com uma razão Muitos vieram aqui para buscar o batismo com o Espírito Santo também, amém? Mas não pense, irmão, que Jesus vai batizar com o Espírito Santo Irmão, só para o irmão ficar com o desejo Corta esse ventilador Vira um pouco mais aqui para os pastores só Só virar para lá, deixa fixo para lá Alguns irmãos querem receber o batismo com o Espírito Santo Só para não ser minoria Ah, eu quero receber Por que você quer receber? Ah, eu quero receber porque eu quero receber Tá certo Mas há uma missão em tudo isso Deus não faz nada sem um objetivo Escutem bem isso, irmãos Olhem para mim Deus não faz nada sem um objetivo Deus não faz nada sem um objetivo Inclusive esta reunião aqui, esta reunião aqui nesta manhã Deus não permitiria que ela acontecesse se ele não tivesse objetivo para conosco Deus tem um propósito com esta reunião nesta manhã Amém? Eu creio fiamente nisto Que Deus tem um propósito em cada vez que ele junta o seu povo Deus não junta o povo à toa não Como diria uma expressão corriqueira do dia a dia Não Deus quando junta o seu povo ele tem um objetivo E tenha certeza que Deus quer enviar poder e bênção na sua vida nesta hora Agora Então também assim como Deus nunca faz nada sem um objetivo Também você não pense que Deus vai te batizar só para você dizer Para poder dizer com orgulho que você é batizado com o Espírito Santo Não Deus tem um objetivo Jesus mandou o Pentecoste para os discípulos Por que, meus irmãos? Porque ele via que os discípulos precisavam de uma força poderosa Os discípulos tinham visto os milagres de Jesus Tinha visto Jesus levantar paralítico Tinha visto Jesus curar, limpar a cegueira do cego Curar o surdo mudo Até levantar os mortos E os discípulos ainda assim Um tinha que ver E Jesus começou a observar Que aqueles que andaram com Jesus Viu Jesus multiplicar pães Andar sobre o mar Ressuscitar os mortos Limpar os leprosos E curar Aqueles discípulos que andaram com Jesus Depois que Jesus morreu Um voltou para o trabalho material Dois voltaram para Emmaus Outros voltaram a pesca Outros voltaram a profissão antiga E Jesus olhou com a sua cabeça E eu preciso mandar algo mais para esse povo Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Pedro Tu me amas Tu sabe que eu não sirvo para nada Eu te amo Mas aí eu neguei Se eu for o que negar Acabei negando Sou fraco Ele viu que Aqueles discípulos tinham os mesmos defeitos Que você tem Meu irmão que está aqui Eram fracos Viu Jesus operar tantos milagres No entanto agora Um era fraco Outro era isso Outro negou Jesus Aquele que disse que nunca negaria Jesus Quando o galo cantou Negou Outro tinha que Um acabou fracassando mesmo Vendeu Jesus por 30 moedas E acabou se suicidando Que era o Judas E haviam outros irmãos Vejam os discípulos de Jesus Outros estavam ali Daqueles que tinham que ver para crer Tem crente assim Quer ver primeiro para crer depois E mesmo depois que vê Não acredita Tem certeza que tem crente Que está aqui E não está acreditando em milagres Mesmo depois de ter visto Deus operando ali na praça Tomé é na vida E para esses Tomé Jesus chegou Para esses Tomé Vem aqui Põe a mão aqui E ele teve que colocar o dedo Na mão furada de Jesus Onde tinha sido cruzada Com os cravos Para poder És tu mesmo mestre Não estavam acreditando E Jesus coçou a cabeça Se esses discípulos Precisa de alguma coisa a mais Não adiantou Eles só terem o testemunho De me ver e fazer Operar milagres Andar sobre o mar Multiplicar pães e peixes E fazer todos aqueles milagres Não adiantou Jesus viu Que eles precisavam de algo mais E sabe o que Jesus fez? Fique na cidade de Jerusalém Vão para lá e fingem lá E eles ficaram Foram para lá E quando estavam todos eles cantando Glória, glória Não sei se era esse ano que eles cantavam Estavam cantando 120 os discípulos De repente um começou a sentir Hum, aleluia Oh glória Jesus Hum, aleluia Oh glória Oh glória Oh glória De repente começaram a receber O batismo do Espírito Santo A glória do Senhor caiu sobre eles A graça de Deus inundou E eles começaram a falar em línguas estranhas A falar em mistério A pular, a glorificar a Deus Aleluia E o fogo do Senhor desceu Sobre os seus discípulos Aí mudou tudo Mudou tudo Aleluia Aquele covarde Pedro Que negou Jesus Que disse que não era um dos galileus Que andava com os galileus Que teve medo até de mulher Que andava fazendo tudo errado Agora ele levantou Dá licença Sai daí Tiago O que você vai fazer João? Sai da frente João Sai da frente Bartolomeu Sai da frente André E o João ficou apavorado De segura a barra do paletó Naquele tempo não era paletó Segura a túnica de Pedro Que ele vai andar a querer Cortar a orelha de meio mundo Agora que o povo está rindo de nós Porque estão dizendo Que nós estamos todos embriagados Cheios de moço O povo está zombando dos crentes Porque os crentes estão Aí estão falando uma língua Estranho diferente Se indica aí Me larga João Me larga Eu tenho que falar para esse povo Me larga Não João Fica aqui Sai da frente João Sai da frente André Sai da frente Bartolomeu Eu vou falar para esse povo Que aí é Jesus E começou a pregar E ele estava revestido De poder Aracharabacandaraia Oh poder do Pentecoste Poder de Deus Unção da graça Revestimento da glória Transbordamento em poder Em alegria Em vitória Em gozo Em santidade Oh aleluia Tudo isso é necessário para nós Você vai receber o batismo agora Minha irmã Checarabacandaraia Comece a sentir o gozo do Espírito Na sua alma Nesta hora Oh glórias ao Senhor Glórias ao Senhor Alacharabacandaraia Aleluia 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 Oh glória a Deus E sabe o que aconteceu? Pedro se levantou E três mil almas Só naquele dia Aceitaram Jesus Como salvador O povo aí na cidade Está assim Com os crentes Da Assembleia de Deus Vem o tal O tal do pastor Gutenberg E de repente Constrói esse monumento Na cidade Em seis meses Constrói a casa pastoral E passa com esse carro Bonito aí É isso mesmo O crente não foi colocado Como escória Deus nos colocou Aleluia Deus nos colocou Por cabeça Nós somos filhos Do rei dos reis E senhor Do senhor Nós não somos mesquinhos Aleluia Cada vez que pastor Pastor Gutenberg Passa na cidade O povo está vendo Quem é o povo de Deus Aleluia E o povo está assim Que povo diferente é esse Deve ser homem formado Em faculdades teológicas Formado no curso Pós-graduação em divindades No Texas Formado em PHD Em teologia da libertação Então conversa Aleluia Muito dos nossos obreiros Aprender a ler na Bíblia Aleluia Mas estão aí O segredo É o segredo Que Pedro tinha Que os discípulos tinham Esse trabalho está crescendo Porque nós estamos Revestidos do poder Do Pentecoste Pode faltar coral Pode faltar órgão Pode faltar banda Pode faltar instrumentos Guitarras Pode até faltar microfone Mas nunca poderá faltar O poder de Deus Nesta igreja Receba o poder de Deus Receba o arredondimento Aleluia Aleluia Sinta a glória do Senhor Nesta manhã Comece a receber a renovação Dos dons espirituais agora Eu sei que enquanto eu estou falando Tem gente falando em línguas estranhas Não segura não Fala mesmo Fala mesmo Abra a sua boca E glorifica o Senhor Deixe o Espírito O Espírito de Deus Operar em sua vida Rabaxarabacandaraia É Pentecoste É fogo puro É unção de Deus É alegria É vitória É gozo É transbordamento É revestimento É esperança É alegria Em nossa alma Aracalabaxarabacandaraia Senhores obreiros Amo e envelheça Fique sempre jovem Aleluia Joventude não é idade É o estado de espírito E continue glorificando a Deus Sentindo gozo na sua alma Permitindo que a glória do Espírito Encha a sua vida Amo e envelheça a sua alma Characalabaxarabacandaraia Aleluia 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 Glórias ao Senhor Glórias ao Senhor Aleluia Aleluia O povo Characalabaxarabacandaraia O povo Amaxarabacandaraia Amo e envelheça a sua alma Amo e envelheça a sua alma Aleluia 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 Glória a Deus do Senhor, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Glória a Deus do Senhor, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aquele mesmo povo que estava chamando os pentecostais do dia de Pentecostes De embriagado, cheio de monstros Quando Pedro começou a pregar Aquele ignorante Pedro, que não tinha faculdade, que não tinha coisa nenhuma Começou a pregar, eles abriram a boca e ficaram Ah É esse o homem que era o pescador da Galileia Oh glória a Deus, Deus vai começar a te usar também, meu amado irmão Deus vai te usar como poder e graça, como poder e glória Agora ouça-me por favor Oh glórias ao Senhor Daqui a instantes nós estaremos dando lugar totalmente ao Espírito do Senhor Mas eu gostaria de completar com mais uma porção da palavra de Deus Depois de recebermos uma porção substanciosa do nosso irmão Eurico que nos antecedeu Gostei muito da sua palavra Mas ainda temos mais alguma coisinha que queremos deixar para depois orarmos Aleluia Por que é então que Jesus mandou o Pentecoste para os discípulos? Para os discípulos saírem pregando Eu disse que Deus não faz nada sem um objetivo Deus queria que os discípulos saíssem evangelizando Mas evangelizar é uma coisa irmãos Evangelizar com poder é outra coisa, aleluia Ser crente é uma coisa Mas ser crente cheio de poder é outra coisa Coral é uma coisa Mas coral revestido de poder é outra coisa Presbítero, diácono, pastor, evangelista, missionário é uma coisa Mas presbítero, evangelista, missionário, pastor Cheio do poder é outra coisa, aleluia E quando então meus amados irmãos Os discípulos receberam este revestimento de poder Saíram evangelizando Deus quer uma igreja viva e poderosa Antes do arrebatamento Deus não vai levar Escutem-me por favor Eu estou feliz em ver esta igreja avivada Porque Deus não vai levar defuntos para o céu não, viu? Deus não vai levar uma igreja morta Defuntos espirituais Deus quando vier arrebatar a igreja Diz que haverá um grande avivamento prometido nos últimos dias Onde a glória do Senhor cairá Nós estamos nestes últimos dias Receba o poder e o avivamento de Deus agora Porque esta é a igreja do avivamento Vai ser uma igreja revestida de poder, aleluia A igreja do arrebatamento Agora ouça-me Então nosso desejo Quando Jesus quer batizar Se hoje você quer receber o batismo com o Espírito Santo Você tem que ter um propósito na vida Você estará dizendo Senhor, eu quero receber porque eu quero fazer o seguinte Quero evangelizar os pobres Curar os quebrantados do coração Apregoar a liberdade ao cativo Dar vista ao cego Pôr em liberdade os oprimidos Anunciar o ano aceitável do Senhor Se você tem este propósito Você receberá a benção de Deus Amém? Quantos aqui querem evangelizar os pobres Curar os quebrantados do coração Apregoar a liberdade aos cativos Dar vista ao cego Pôr em liberdade os oprimidos E anunciar o ano aceitável do Senhor Levante a mão e diga Glória a Jesus Todos querem Aleluia Então vai haver muito batismo hoje Oh glória a Deus Muita gente quer fazer a obra do Senhor Amém, mas agora não gostei de evangelizar os pobres Curar o ano aceitável do coração Apregoar a liberdade ao cativo Dar vista ao cego Pôr em liberdade os oprimidos Anunciar o ano aceitável do Senhor Muito bem, Deus te abençoe Mas como é que eu faço para Apregoar a liberdade aos oprimidos Naquela congregação Nada disso Quer dizer que eu para Evangelizar o pobres Enviar o cobrantado do coração Apregoar a liberdade ao cativo Dar vista ao cego Pôr em liberdade os oprimidos Anunciar o ano aceitável do Senhor Quem é que eu tenho que fazer Para fazer tudo isso, pastor Takayama? Uma única coisa Quantos querem fazer isso? Qual é o segredo para receber isso? Vou para o seminário de Pinda Vou para o seminário da Amazônia Vou para o seminário batista Vou para o seminário metodista Vou para o seminário presbiteriano Não! Para você fazer isso, você só precisa de um segredo Abram a Bíblia em Lucas 4 Verso 18 Aqui diz assim, ó Evangelizar os pobres Curar os quebrantados do coração Apregoar a liberdade ao cativo Dar vista aos cegos Pôr em liberdade oprimido E anunciar o ano aceitável do Senhor Já viram isso? Verso 18 e verso 19 Vou repetir Evangelizar os pobres Curar os quebrantados do coração Apregoar a liberdade ao cativo Dar vista aos cegos Pôr em liberdade oprimido E anunciar o ano aceitável do Senhor Eu estou repetindo várias vezes Para isso ficar marcado na sua mente E na sua cabeça A Bíblia diz aqui Evangelizar os pobres Você deseja fazer isso? Amém? Agora não pense, irmão Que evangelizar o pobre É ir nas favelas aqui da cidade A Bíblia não está falando aqui Esse pobre que a Bíblia fala Não é o pobre do dinheiro Não! A Bíblia fala desse pobre aqui A palavra pobre, irmãos Ouçam-me, por favor A palavra pobre A palavra pobre significa Aquele que depende de outros Vamos entender o significado O último tipo aqui na cidade Não é rico Ele é um pobre miserável Se você soubesse Que gozo Que gozo A liberdade É através da teologia Enquanto dos governos Pelo meu espírito São altamente comunista Ele está crescendo Bacandarais Se você Pega os cegos Pega os que são guiados por patuá Bacandarais Sai demor O próprio Senhor Jesus Cristo Ele é agarrado Ele é agarrado A Bíblia diz que o reino do céu É tomado por violência Leve ele mesmo Aleluia Glória 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 De que eu tenho que agora Fazer tudo isso que o irmão falou Evangelizar os pobres Enviou a curar O quebrantar do coração A prego a liberdade Ao cativo Dar vista ao cego Por liberdade oprimida Anunciar o ano aceitável do Senhor Tenho que fazer tudo isso Quantos estão convictos de tudo isso? Amém? Amém! Mas pastor Onde é que está o segredo? Como é que eu faço Para fazer isso aí? Evangelizar os pobres Enviar o quebrantar do coração A prego a liberdade Ao cativo Dar vista ao cego Por liberdade oprimida Anunciar o ano aceitável do Senhor Como é que eu vou fazer tudo isso? O segredo Onde é que está? Está nesse versículo Não vi, está aqui E está bem no comecinho O segredo para evangelizar o pobre Curar o quebrantado do coração Aprego a liberdade cativa da vista Os cegos foram em liberdade oprimida Anunciaram o ano aceitável do Senhor Está bem no comecinho Jesus falou que ele iria fazer tudo isso Sabe quando? Quando ele diz no começo desse versículo dos 18 O Espírito do Senhor é sobre mim E me ungiu Aleluia E me ungiu para evangelizar os pobres Curar os quebrantados do coração Aprego a liberdade ao cativo Dar vista ao cego por liberdade oprimido E anunciaram o ano aceitável do Senhor O segredo está aqui O Espírito do Senhor é sobre mim e me ungiu Aleluia Hoje Com a maior convicção A profunda convicção da sua alma Meu irmão, obreiro, cooperador Membro desta igreja Hoje eu vou lhe dizer uma coisa Minha irmã Oficiais da igreja Não são esses que estão aqui Aqui do meu lado esquerdo Não Oficiais somos Todos os que estão aqui Todos nós somos ministrantes de Deus Ministros do Senhor Podem dizer amém Mas como eu faço para fazer tudo isso Nesta hora você vai fechar os olhos comigo por 15 segundos e dizer Comigo O Espírito do Senhor é sobre mim e me ungiu Feche os olhos agora e comece a dizer O Espírito do Senhor é sobre mim e me ungiu Receba a unção de Deus agora minha irmã Você está recebendo a unção de Deus na sua vida Receba a unção de Deus na sua alma Diga, rapida, com coragem, com convicção Obreiro do Senhor O Espírito do Senhor é sobre mim e me ungiu Arranca o pecado Joga fora a incredulidade Tira a frieza Porque o Espírito do Senhor está te ungindo Nesta hora Igreja poderosa Igreja de Tucuri Santa do Senhor Eleita de Cristo Noiva de Jesus Oh, aleluia Purifica Unja a sua boca Unja os teus lábios Unja os teus pés Unja as tuas mãos Unja a tua cabeça Unja a tua mente Unja o teu corpo Unja a tua vida Aleluia 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 Pare de ser um tímido E comece a ser ousado na presença do Senhor Pregue a palavra com ousadia Distribua folhetos com ousadia Ganhe seu vizinho com ousadia Dê seu dízimo com ousadia Ore pelo seu pastor com ousadia Na palavra do Senhor Aleluia Seja ungido pelo Senhor Jesus Cristo Nesta manhã O Espírito do Senhor é sobre mim E meu Gil Aleluia 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 Escutem-me por favor Um minuto mais E daqui a instante Estaremos orando Ouçam-me por favor Ouçam-me Ouçam-me por favor Aleluia 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 De repente Num dos bairros aqui de Tucuruí Desaparece o filho do Do seu José O filho da dona Maria O filho do seu João E daqui a pouco ele vai para a cidade E as notícias começam a chegar em Tucuruí Vocês viram lá? Aquele menino O filho do seu José O filho da dona Maria ali O filho do seu João O filho do seu Silva O filho do seu Rodrigues Desapareceu da cidade E estamos começando a ouvir a notícia Está se tornando um pregador Um jantar Eu conheço aquele rapaz Que foi engraxate aí na cidade Ah, trabalhou na minha lojinha Ah, não dou valor a ele É isso que você está pensando? Tira isso da cabeça, meu irmão Vai acontecer exatamente isso Aconteceu isso Há muitos anos atrás Numa cidade tão pequena Que era considerado a favela daquela região E lá naquela cidade O menino que convivia com todos os outros Filho lá de um pedreiro Filho de um pedreiro Aconteceu isso exatamente com ele Não, aliás, era filho de um carpinteiro Era quase igual carpinteiro e pedreiro Que naquele tempo usava muita madeira E jogava barro nas paredes E formava uma coisa Uma massa mais sólida Então o carpinteiro era o meio pedreiro E aquele menino que aprendeu ali Que conviveu Que todo mundo conhecia na cidade Que a cidade era um vilarejozinho Pequenininho Mais humilde do que as mais humildes casas Aqui dessa cidade De repente aquele menino No meio daquele lugar Onde era tão pobre Onde o povo dizia Ó, dali não sai nada que presta, viu De repente aquele menino Desapareceu da cidade Quem? Aquele menino que ajudava o pai Era servente de carpintaria Aquele servente Que profissão mais humilde Sim, aquele menino desaparece da cidade Enquanto ele estava na cidade Todo mundo conhecia Era aquele menino que ajudava o pai Era o filho do seu Zé e da dona Maria O nome do pai dele era Zé E o nome da mãe era Maria E o filho do seu Zé e da dona Maria Ajudava o pai na profissão da carpintaria Ele foi crescendo E o pai estava ali com o serrote Meu filho, joga um pouco de prego aqui pra mim Pois não, papai Tô aqui embaixo Se eu preciso de mais alguma coisa Me joga um martelo de cabo grosso aqui pra mim Pois não, papai Precisa de mais alguma coisa Vai fazendo algum servicinho por aí Viu, filhinho E foi crescendo E foi desenvolvendo E daqui a um dia Ele desaparece da cidade Quando ele completou seus 30 anos Ele some daquele bairro Daquela viela Onde é que foi ele? Desapareceu Também quiseram apedrejá-lo Só porque ele abriu a bíblia na igreja dele E começou a ler O povo quis apedrejá-lo E daqui a pouco começa a chegar a notícia Ele sumiu da cidade Sumiu da cidade E daqui a uns dias começaram a chegar a notícia Minha gente do céu Precisa de ver as maravilhas que estão acontecendo Quem? O que é que houve? Vocês lembram aquele moleque lá? O filho do seu Zé e da dona Maria O que é que tem ele? Ele está lá do outro lado De Cafarnaum E de repente estão chegando notícias Os cegos estão vendo Onde ele fala Os surdos ouvem Os paralíticos Xaracalabaxandaraia Daqui a pouco chega uma outra notícia Gente da cidade O que é que houve? Olha Eu vi aquele moço Parecia Está um pouco diferente Que está mais crescido Mas olha Eu tenho certeza que é ele Porque eu convivi com ele aqui na cidade Aquele filho O auxiliar de carpintaria O filho do seu José e da dona Maria O que é que tem ele? E eu vi ele pregando um sermão no monte Que até os filósofos da Grécia Vinha ouvi-lo A palavra que ele trazia Foi chamado de O sermão da bem-aventurança E milhares de pessoas estão ouvindo E ele multiplica pães e peixes Ele está fazendo grandes milagres É o filho do seu José e da Maria Aqui da cidade de Navaé Xaracalabaxandaraia Aleluia Daqui a pouco começa a chegar outra notícia Gente correndo Eu não acreditei quando vi É o filho do seu José e da dona Maria Quem é aquele tal que nós chamamos de Jesus? É o Jesus Ele está dizendo que agora é o Cristo E olha minha gente Onde ele está? Os paralíticos andam Os surdos ouvem Os cegos veem Até os mortos ressuscitam É ele mesmo que está fazendo Quando foi que isso aconteceu minha gente? Foi aquele dia que nós quisemos apedrejar ele Quando ele começou a ler a Bíblia O que é que ele leu? Ele leu aquela passagem do profeta Isaías Quando ele começou a ler na sinagoga Aquela passagem que diz assim O Espírito do Senhor é sobre mim E me ungiu A partir deste momento A partir deste momento a vida dele mudou Meu irmão Pai Não se assuste O Espírito do Senhor é sobre mim O Espírito do Senhor é sobre mim O Espírito do Senhor é sobre mim Receba a unção do Espírito E receba a unção de Cristo na sua vida agora Moço Moço Aleluia Aleluia Deus nunca Jesus nunca deixou ninguém decepcionado Todos os que chegaram até ele Todos os que chegaram até ele saíram revestidos Deus não vai te decepcionar Mas não decepcione também Comece a receber a unção do Espírito de Deus Na sua vida e na sua alma Aleluia 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 Igreja Meus irmãos Abaixar O que é que vocês pensam de uma igreja De um prédio de alvenaria Com forro e luzes e som? Não Isso aqui você vai deixar para ser armazém do anticristo Sabiam que isso aqui um dia vai ser Depósito de armazenamento de alimento do anticristo? Pois fique para ele Aleluia Vamos deixar para ele Porque nesse dia nós estaremos na glória Talvez você esteja escandalizado com isso Você dirá mais irmão Tá calma Eu dei meu dízimo Para depois desse prédio ser depósito do anticristo Sim E continuar dando Porque se possível Eu vou gastar tudo Até minha meia cheirando a chulé Não deixo para o diabo Eu vou gastar na obra do Senhor Gaste mesmo Eu quero usar A igreja do Senhor não é esse prédio Nós precisamos desse prédio Para mostrar para essa cidade Que nós temos um Deus forte e poderoso Aleluia Que o nosso Deus é maior do que a inflação Que o nosso Deus não é um deusinho Mesquinho Pendurado numa parede Nós temos um Deus forte e poderoso Que hoje Que revesse Que enche Que transborda Que renova a nossa vida Aleluia Mas o que é a igreja para você? Hã? Eu vou dizer o que a igreja não é Irmãos Igreja sem o Espírito Santo É uma flor sem perfume Igreja sem o Espírito Santo É um jardim sem flores Igreja sem o Espírito Santo É como um céu sem estrelas Igreja sem o Espírito Santo É como um poço sem água Igreja sem o Espírito Santo É como um rio sem peixes Igreja sem o Espírito Santo É como uma mãe sem filhos Igreja sem o Espírito Santo É como um pássaro sem canto Igreja sem o Espírito Santo É como um favo sem mel Igreja sem o Espírito Santo Não passa de um clubinho com CGC e CPF Nós somos muito mais do que isso Nós somos a igreja do Senhor Revestida, ungida Porque Deus está aqui Charabacandaraias, aleluia Comece a receber a unção de Cristo na sua vida Receba a extinta glória do Senhor, aleluia Sinta o poder de Jesus Cristo Receba o revestimento agora Seja cheio, ungido pela glória Pelo poder do Espírito Santo E essa igreja será vitoriosa Cheia, revestida, ungida, preparada Santa, pura, eleita Oh, aleluia Vamos ficar em pé neste momento Glorificar o Senhor Deixe o Espírito de Deus operar na sua vida Nesta noite Oh, aleluia Deixe o Espírito de Deus operar na sua alma Glorifica o Senhor, igreja Receba o Espírito Santo na sua vida agora Aleluia Hoor 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 Obrigado.